Você pode reparar que você pode, no seu dia a dia, passar o dia murmurando, reclamando, achando coisas terríveis para falar. Isso se torna um hábito. As pessoas que reclamam, sem perceber, elas têm o costume de reclamar de tudo. E isso não é você perder o seu senso crítico. Não tem nada a ver com isso. Você pode continuar tendo o seu senso crítico, que ele é fundamental para o seu desenvolvimento profissional e para a tua excelência. Mas isso não pode te levar a um ambiente de reclamação. Oi, tudo bem? Começa agora a melhor notícia do dia comigo, Bispa Fernanda Hernandes. E hoje nós vamos falar sobre o poder da voz. Uau! A voz é muito poderosa. João 1, de 1 a 3, diz assim. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então quando a gente entende o poder da palavra, o poder da voz, o poder da comunicação, o que a palavra tem o poder de gerar vida, gerar força. Você já viu esses experimentos que estão correndo pela internet? De você pegar o arroz, eu já tinha visto há muito tempo atrás o da água. Mas agora tem vários hoje blogueiros fazendo com arroz, né? E você fica por um período falando coisas boas, três potes do arroz fechado emeticamente. E você fala coisas muito boas para o primeiro pote. Para o segundo você simplesmente ignora. E para o terceiro você fala as piores coisas que você puder. Tem até crianças que fazem esses experimentos. É bem interessante de você ver. E é interessante que ao longo dos dias, todo dia, então se repete esse processo. E o arroz que recebeu boas palavras, ele continua lá intacto. O que foi ignorado é o que mais embolorou. E o que recebeu más palavras, ele escurece, ele fica preto. E ele tem um aspecto horrível. E aí fica claro aquilo que a gente já sabe há muito tempo. Mas fica constatado de uma maneira física, vamos dizer assim, materializado. Daquilo que é o poder da nossa voz. Daquilo que é o poder da língua. Provérbios 18, 21 fala assim. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você pode reparar que você pode, no seu dia a dia, passar o dia murmurando, reclamando, achando coisas terríveis para falar. Isso se torna um hábito. As pessoas que reclamam, sem perceber, elas têm um costume de reclamar de tudo. Isso não é você perder o seu senso crítico. Não tem nada a ver com isso. Você pode continuar tendo o seu senso crítico, que ele é fundamental para o seu desenvolvimento profissional e para a tua excelência. Mas isso não pode te levar a um ambiente de reclamação. Usar o poder da voz e da comunicação, ele é fundamental para que você construa a sua caminhada e ocupe o teu lugar. Então, quando a Bíblia fala que a vida e a morte estão mesmo no poder da palavra, no poder da boca, no poder da língua, tem vários estudos que comprovam isso. E como é que o mundo foi criado? Por Deus, através da palavra. Como é que Jesus venceu no deserto? Através da palavra. E como é que Esther, que é um livro lindo, numa história incrível, que, por exemplo, o nome de Deus não é citado nenhuma vez no livro de Esther. Imagina que loucura, né? E ela tem um livro só para ela na Bíblia, com o nome dela, né? E ela conseguiu transformar uma morte em vida como? Através do poder da palavra. Sabendo a maneira certa de falar, sabendo a hora certa de calar, né? Que foi algo muito bem pontuado aqui. Que a gente... Esther teve os dois momentos. Esther era uma órfã, escrava, que o marido do rei, a esposa do rei, resolveu ficar maluca, né? E não se apresentou, o rei faz um concurso, Esther é eleita. E o primeiro momento de Esther, não fale nada. O poder da voz dela, naquele momento, era o poder do silêncio. E é um desafio, né? Eu já falei, você quer ver como é que está a tua caminhada com Deus? Faz um voto que eu falo no Mais Que Ver, que é um dos desafios. o voto de não murmurar, né? A gente faz o voto de 15 dias, mas eu normalmente, quando eu faço esse voto, eu faço de 21 dias. E não é só murmurar aqui, não. É não murmurar aqui também. E olha, você vai ver como... Tudo muda ao teu redor. Quando você começa só a falar coisas boas, profetizar coisas boas. E Esther depois teve um segundo momento, nessa caminhada dela, que já não era então o momento do silêncio. Agora era a hora de falar. Usar o poder da voz, né? E ela precisava ir diante do rei. E acho que ela tinha ficado tanto tempo calada, que ela tinha medo de ir ao rei e se revelar. Ela tinha medo de ir lá e se expor. Porque muitas vezes, quando a gente está conversando, a gente expõe as nossas maiores verdades. E aí o tio dela fala pra ela, olha aqui, Esther, se você não for lá e abrir a tua boca, não pense que você vai ficar livre dessa morte. Então ela encontra no jejum de Esther, três dias jejuando a ousadia pra ir diante do rei e abrir a boca dela. E eu tenho certeza que ali quem falou não foi Esther, foi a voz de Deus, que transformou aquela sentença de morte numa sentença de vida. Então nessa melhor notícia do dia, o que eu quero te dizer é, abre a tua boca, que Deus vai encher. Abre a tua boca, que Deus, da morte que está na tua boca hoje, Deus tem o poder de colocar na tua boca palavras de vida eterna. Palavras que vão mudar rumos, destinos e vão interferir em situações. No que depender de você, quando alguém te trouxer uma situação, seja até uma fofoca. Lembre-se desse versículo. no que depender de vós. Tende paz com todos. Que é isso. Coloque a tua contribuição de paz. Nunca coloque lenha numa fogueira. Toda história tem dois lados. Tudo tem mais uma versão do que é essa que você está ouvindo. E deixa o poder da voz de Deus te acompanhar nessa sua caminhada de escolhas de sabedoria entre o silenciar e o falar entre o saber o momento certo de colocar as palavras e abrindo a sua boca que Deus vai encher. Essa é a melhor notícia do dia. Eu, Bispo Fernanda Hernandes, estou ficando por aqui. Para você eu deixo aquele beijo. Fique na paz. 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 Fique na paz.